Centrais e movimentos sociais convocam a população de São Paulo, você, trabalhador, trabalhadora que mora em São Paulo, participe, porque centrais sindicais e movimentos sociais convocam a população para ato em defesa da indústria, lá em São Paulo, amanhã, segunda-feira. As centrais sindicais, os trabalhadores e trabalhadoras vão aproveitar que o Bolsonaro vai estar na Fiesp almoçando com industriais e vão fazer manifestação contra o desmonte da indústria brasileira. Pela manhã vai ser no vão do MASP, o Museu de Arte de São Paulo, e ao meio-dia em frente à Fiesp. Se você mora em São Paulo e puder, participe, engrosse, aumente o número de pessoas, de trabalhadores e trabalhadoras neste movimento importante. participam da manifestação as centrais sindicais CUT, Força Sindical, UGT, CTB, CSB, NCST, CSP com lutas, CGTB e Intersindical, além dos movimentos sociais, Frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, e a UNI, União Nacional dos Estudantes, e a UBS, União dos Estudantes Secundaristas do Brasil, que vão pedir a saída do Weintraub do Ministério da Educação. É muito importante um ato como esse. A gente fez esse vídeo rápido para dar uma chamada aí em São Paulo aos trabalhadores e trabalhadores. Se você puder, faça o esforço de ir a essa manifestação amanhã, dia 3, segunda-feira, a partir das 9 horas, no vão do MASP em São Paulo, e ao meio-dia em frente à Fiesp. Os trabalhadores, repito, vão aproveitar a presença do Bolsonaro, que está junto com Paulo Guedes desmontando o país e desmontando a indústria brasileira. Por isso, a manifestação de amanhã em São Paulo. Muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo.